Fala galera do canal gráfico bugado, Marcelo na área, vou falar sobre um assunto aqui no nosso canal, cara, que vai entrar em pauta depois que sair esse PES, o EFootball, né, vai sair, deixou de ser um jogo que você todo ano você compra e passou a ser um jogo free to play, né, sendo que você sabe que dentro dele tem muitas artes de mãe de fazer muito mais dinheiro, isso acontece já com outros jogos, uns são caça mix, outros acho que perigo do Guilão, que eu mesmo jogo orzone, não é bem como caça mix, não porque eu gosto, mas você compra se quiser realmente, eu consigo ter um total de arma legal, skin, então eu não gasto muito dinheiro com ele, tem gente que gasta, tem também o Fortnite, que também faz as pessoas gastarem bastante dinheiro, meu filho mesmo gastou um monte, sendo que agora o futebol, cara, isso aí é novo, é novo, futebol já é diferente, como é que vai ser, como é que o Conan vai botar isso? Eu acredito que ela vai colocar até as ligas que você vai cobrar pra poder entrar, então, se for isso, já é um ponto bem fora, tudo bem que não é games, né, eu acho que é até bem pior, que ela sim é caça mix, ela é o toolbox, ela é tudo, e o Free Fire, acho que pouco se fala, teve um probleminha recentemente também do Free Fire e tal, aí, até as lojas tá dando as coisas de graça, e agora o futebol, cara, eu acho que eu vou jogar até onde dá pra jogar, você vê que é uma coisa que vai gastar meu dinheiro até mais do que eu tá comprando o jogo, que é um jogo, o PES, cara, ele era muito barato, e depois de um tempo ele ficava muito barato, então é pra ficar gastando dinheiro com o futebol o tempo todo, e essas gerações que hoje tá indo tudo pra isso, cara, você vê agora a Ubisoft, velho, ela já vai lançar um jogo de, né, entre aspas, né, de graça, tá mostrando os jogos e tal, mas os jogos são pagos, cara, porque só o que você gasta lá dentro do jogo pra obter as coisas, entendeu? Eu vou dar um exemplo, uma razão, eu comprei uma, 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 uma sniper, eu paguei 15 reais na sniper, cara, toda a sniper que eu peguei no jogo era muito superior ao que eu comprei, acho que de graça, que tava de graça, eu peguei, usei, mil vezes de melhor, eu terminei a arma todinha, deixei ela 100% completa, e a arma é horrível, velho, pode ser até golpe pros outros, mas muito fraca, então, cara, o que que tá se levando tudo pra isso? Acho que toda a empresa, acho que até a Rockstar Pro vai entrar, toda a empresa deve entrar com algum jogo, assim, free to play, que, que vai, vai deixar todo mundo doido, e na hora que você vai ver muito, você vai gastar muito mais dinheiro. Eu, por um lado, eu gosto, porque quem não tem condições, é, pode estar testando o jogo, é legal, por outro lado, faz com que, pô, é coração, velho, é o vício, você, você ama o videogame, quem gosta do videogame vai gastar dinheiro, entendeu? Tem gente que não tem limite, entendeu? Aí, a pai, a mãe, que sofre, ou o trabalhador, entendeu? Ninguém é obrigado a comprar, mas tem jogo que, praticamente, força a comprar o tal situação, porque você vê que, por exemplo, o Take Wars, olha aqui, ó, teve o Rambo, algumas skins, deu vontade de comprar, ou três não, eu ainda consigo, ainda dá uma segurada, agora, tem o futebol, eu gosto muito. Será que também, depois o FIFA, o próximo, eu sei lá, o 2023, vai ser assim, free to play? E, o que vocês acham aí, então? Diz aí, nos comentários aí, está sempre trazendo um vídeo aqui, é, minha preocupação com o pé esverto do capado, e, cada vez que você for fazer algo no jogo, você tem que pagar, isso é um absurdo. Gráfico do Gado, meu nome é Marcelo, quer me dar uma moral aqui no canal, tamo junto, valeu, fui! Gráfico do Gado, meu nome é Marcelo, quer me dar uma moral aqui no canal, Gráfico do Gado, meu nome é Marcelo, quer me dar uma moral aqui no canal,